A IPTM Igreja Pentecostal Tempo de Milagres apresenta Programa Deus Ainda Fala Com o Pastor Leonardo Salli Fala gente querida, bom dia, bom sábado pra toda tua casa, tua família Então começando, é estreia em primeiro programa Deus Ainda Fala, e fala mesmo, vai falar com você hoje, com a sua casa, com a sua família Já aumenta o volume da televisão aí, porque esse programa promete Você vai ver milagre, vai ver sobrenatural, vamos orar junto, inclusive Você já vai pegando aí, aproveitando o momento do programa que tá começando agora Uma camisa, uma peça de roupa daquela pessoa que tá dentro da tua casa, que precisa de libertação Já chamou pro culto, já orou, e essa pessoa não consegue ser liberta Liberta do vício, das drogas, da mentira, da prostituição Qual é a libertação que essa pessoa precisa? Eu tenho certeza que o meu Deus pode libertar A Bíblia diz que se o filho te libertar, verdadeiramente sereis livre E soltar a conversão vai ser sobrenatural, viu? Tá aqui comigo hoje, sabe quem? Pastor Samuel Pereira, que é o pastor dirigente da igreja de Oswaldo Cruz Tá fazendo um trabalho muito poderoso, né, pastor Samuel? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus Pastor Leonardo, é um prazer estar aqui do lado do senhor E nós sabemos que hoje você tá recebendo a presença de Deus dentro da sua casa E algo muito grande vai acontecer Eu creio Porque todas as vezes que nós ministramos a palavra de Deus Esse ministério tem sido marcado por milagres Pessoas que dentro de casa têm sido curadas Então você também vai receber um milagre ainda essa manhã Já pegou a camisa? Já pegou a roupa da pessoa? Já deixei que no final desse programa nós vamos levantar pra cima E vamos unificar a nossa fé Se Deus ligar na terra, tá ligado no céu É verdade, né, pastor Samuel? Nós vamos ligar juntamente com você E esse programa vai ter muito testemunho E o primeiro programa, os primeiros testemunhos E os primeiros que estão assistindo E você, viu? Tenho certeza que vai ser sobrenatural Mas antes de começar a orar e buscar a face de Deus Deixa eu falar uma coisa pra você Veja o que tá acontecendo no nosso... Eu tenho que glorificar a Deus pelos sinais e a cooperação de Deus nesse ministério Veja um pouquinho do que tá acontecendo no nosso ministério Através da libertação, da cura, da palavra, da revelação E da salvação de vida Você vai sentir Deus aí dentro da tua casa E a presença de Deus vai ser poderosa Vamos orar pra começar o programa de Bardalção de Deus? Pra nada tirar a nossa atenção, a nossa graça e a nossa presença Vamos orar? Senhor, nosso Deus e eterno Pai Diante da tua santa e poderosa presença Eu quero apresentar essa pessoa que está orando junto comigo pelo Espírito Que enquanto esse programa estiver rolando Meu Deus, a tua graça possa entrar aí A tua presença, até uns anos agora Posso entrar dentro dessa casa, Senhor Meu Deus, a tua presença, ela é real E ela é unipresente, uniciente, unipotente E por ela ser unipresente, ela está em todos os lugares Eu não posso entrar dentro dessa casa agora e tocar nessa pessoa que está enferma Que está fraca, afastada, fria da fé Mas a tua presença pode Então entra nessa casa aí agora Entra por essa porta, entra por essa janela Até essa pessoa que está trabalhando Que está dirigindo, que está no hospital Meu Deus, que está dentro de um presídio Vai entrando aí agora com a tua graça, Senhor E que a tua presença já possa mudar esse ambiente Que já possa mudar esse território Meu Deus, que vai ter testemunhos, ó Deus A ser contada através dessa programação Porque a tua presença é real E aonde ela chega, alguma coisa acontece Fica conosco, Senhor Porque esse dia de hoje será marcado por essa programação, Senhor Que vai trazer uma palavra viva do teu coração Para o coração, meu Deus, dessa pessoa que está orando comigo Em nome de Jesus, amém Então você se prepara Porque hoje vai ser forte demais o que vai acontecer Veja aí o que está acontecendo Nos cultos e nas nossas reuniões Que nós esperamos você para viver essa experiência Solta aí Oi? Fica tampando Ele tampa os ouvidos para não ouvir o louvor Ele tampa os ouvidos para não ouvir o louvor? E ele não sabe o quê? Não sabe ler, não sabe falar direito Não fecha o diagnóstico Os médicos não sabem o que é Eu sei, o que o médico não resolve, o altar resolve Bota na mão de Deus Quem não sabe ler, não sabe escrever Você acha que ele não sofre com isso? Quantos anos ele tem? Vai fazer oito semana que vem Ele tem sete anos, vai fazer oito Quem que é essa criança curada? Quem tem amor pelo próximo? Quem que é essa criança de sete anos curada? Ninguém sabe chegar um diagnóstico Ninguém ajuda Olha para mim O médico não sabe não, né? O médico não sabe não, né? Mas eu sei Olha só o que eu vou fazer Eu vou colocar o meu manto sobre ele Senhor Eu não faço nada Mas a tua unção faz Em nome de Jesus agora Pobreiros Em nome de Jesus agora Ministra Ministra Não, só toca nas costas Em nome de Jesus agora Essa criança de sete anos Vai ler Vai escrever Vai ser curada Porque essa criança vai ser do altar Qual é o nome dele? Lorenzo 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 Deus vai te usar Lorenzo Deus vai te usar Lorenzo Deus vai te curar Lorenzo Meu Deus é Escute Escute Estenda a mão para cá, igreja Para o Lorenzo Lorenzo Me dá um abraço Meu Deus Esse é quem tu és Meu Deus é Deus Escute Lorenzo Olha para o pastor Fala assim, ó Jesus Fala Jesus Fala Jesus Fala Jesus, Lorenzo Fala glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Deus é fiel Ele é fiel Está chorando por quê? Porque Porque eu não conseguia nada Eu sou do Espírito Santo Você acabou de falar que ele não falava? Ah é? Cafono, que ele não falava? Então, ó Não precisa de fono não Olha para mim Não precisa de fono não Olha para mim Fala assim, Lorenzo Jesus 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 É bom É bom Deus 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 É fiel Fiel Meu Deus é Deus Escuta 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 Você veio da onde? Eu vim de Vitória Do Espírito Santo Você veio de Vitória Do Espírito Santo Por culto da IPTM Por ele? Valeu a pena? Valeu Se arrependeu? Não Agora vai acontecer o poder Ó Para quem estava tampando o rosto Já não está mais Para quem não falava Já está falando Amém E agora, pastor? E agora ele vai ser cheio de Espírito Santo Lorenzo Olha para mim O que o pastor faz Salva a vida Cura você Você vai fazer quando crescer Olha para mim Bota a mão No meu ombro E fala assim Jesus Jesus Eu quero Eu quero Esse poder Esse poder Na minha vida Minha vida Agora Você é o que dele? Fala Vó Vó Eu estou curado Estou curado Agora eu falo Agora eu vou cantar Cantar O que que acontecia Escuta, segura Segura O que que acontecia Quando acontecia De tocar o louvor Ele tampava Ele tampava os ouvidos Ele está curado Ele não tampa mais Você quer ver? Serginho Rodrigo Canta aí vocês Um refrão de uma música Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Eu só quero Que cuide de mim Que presença Que presença É essa? Olha aqui Presença que mexe E confronta Com tudo aqui dentro Da gente Escute Que causa de fila A alma E a gente Escute Deixa eu fazer uma pergunta Vocês que estão vendo Pelo telão É a mesma criança Que veio aqui na frente? O que não falava O que tampava o ouvido Não está curado Tu já viu uma criança De sete anos Para fazer oito Expulsar demônio? Hã? Vem cá Lorenzo Mão para trás Mão para trás Você vai tocar Na cabeça dela E a unção Que Deus vai te dar Com sete anos Os demônios Que tentavam te destruir Não conseguiram Porque eles sabiam Que Deus ia te usar Lorenzo Toca só a mão Na cabeça dela Toca a mão Na cabeça dela Ó Pra mim orar aqui Estenda a mão pra cá Fala assim ó Pessoal Pessoal A partir de hoje A partir de hoje Eu falo Eu falo E vou pregar Eu vou pregar A palavra de Deus A palavra de Deus Dá um abraço Da tua avó Estenda a mão pra cá O homem da mão curada Tá passando por aqui Seja cheia Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim senhora Respira fundo Olha no meu olho A palavra De Deus Que vem pra senhora É essa aqui ó Eu sou Jesus Que pra mim fazer um milagre Eu vou ter que voltar A vinte anos Da sua vida Atrás Pra consertar O que quebrou Pra mim fazer um milagre Eu vou voltar Vinte anos atrás Labarachuri Calamaia Por que que Deus Tá me amostrando Vinte anos atrás Hã? Abre a mão Que eu vou falar Pra senhora Abre a mão Que eu te ajudo Abre a mão Que eu ajudo A senhora tá me entendendo Olha pra mim Eu vou ajudar ela Olha só no meu olho Todos os demônios Que um dia tiveram Liberdade e legalidade Pra entrar no corpo Da senhora Eu quero dizer Que eles não tem Mais autoridade Porque hoje Você pertence a Jesus E hoje Não é amanhã Hoje A libertação Tem que vir E todo sofrimento Que ele causava Ainda não vai causar E eu quero falar Com a vida dela Sem machucar O corpo dela Sem machucar O corpo dela Sai que eu já te vi Dá teu grito De derrota Agora pra sair Sai de dentro Da garganta dela Agora Porque vocês Não tem mais Autoridade E vínculo com ela Aonde foi feito O pacto Direto ou indireto Mão pra trás Sem machucar O corpo dela Eu quero O chefe Da falange Eu quero O chefe Da falange Eu quero O chefe Olha aqui Márcio Eu quero O chefe Eu quero Aquele que está Sentado E fincado No trono Da coroa Você que matava A vida dela Você que estava Querendo matar Você que estava Querendo destruir A vida dela Em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai Levanta a mão Que eu quero Dar um abraço Agora é ela Agora é ela Ela não tem culpa Eu quero dar um abraço Levanta ela Me dá um abraço A senhora está sendo livre A senhora está sendo liberta Vem cá machando Eu vou voltar pra cá Eu vou voltar Fica aí Deus está aqui na casa Enquanto ela está machando Deus está na casa Fica aqui de pé Fica aqui de pé Fica aqui de pé Vem cá você de vermelho Filha Vem cá você Isso Vem cá Vem cá porque Deus está na casa Vem cá Fica aqui Fica aqui do lado dela Vem cá Aponta pra ela Aponta pra ela Aponta pra ela Aponta pra ela Tem um anjo aqui ainda Calma aí Tem um anjo aqui ainda Vem machando Vem machando Vem machando Vem machando Vem machando Vem macho Vem macho Bebê da receba Vem cá filha Você o que é dela Você é a mamãe Estão pegando a mão da tua filha Porque oração de mãe Tem poder Fica do lado aqui Você é autoridade espiritual Quando mãe vem É autoridade Tua mãe veio Não Tua mãe veio Não porque mãe é autoridade Fica aqui com a tua filha Olhe pra mim Aponta pra cá Aponta pra cá Quando você estava machando Deus falou assim pra mim Filho Eu vou usar ela De uma forma diferente Porque ela tem me pedido Intimidade Tem hora que ela está achando Que está ficando louca E está sendo chamada De louca Mas eu vou fazer Um repoliço Acontecer tão forte Aleluia Você veio sozinha aqui? Você veio com quem? Jonathan Não, não fala nome Você falou com Jonathan Ah, o que revelou Jonathan Minha sobrinha Com a sobrinha E a minha equipe Que está ali É a equipe É a libertação Levanta a mão Quem veio com ela Olha o que Deus Vai fazer aqui agora Enquanto eu estou Na ministração Em Deus Deus manda eu falar algo Deus está dizendo Fica com teu coração Em paz Que eu estou no negócio Você falou assim Senhor Até eu assinar Até chegar O tempo Do cartório Eu quero ouvir Uma resposta De Deus Da minha vida Porque se não for Eu não vou assinar Por causa do furacão Que eu estou passando É o furacão Que você está passando Mas é dentro desse furacão Que eu estou E eu estou dentro do projeto Eu estou dentro da família Eu estou dentro dessa festa E eu vou te dar tudo Você falou que não quer festa Você falou que não precisa Que não precisa Eu vou te vestir Eu vou dar o vestido Eu vou dar o salão Eu vou dar o docinho Tudo Tu vai entrar só com teu corpo Eu vou entrar com todas as bênçãos Eu já te prometi E tu vai louvar para mim também Viu o mistério de louvor Abre as mãos Que eu estou ligado em Deus aqui Quando Aponta para ela Aponta para ela Aponta para ela Você nem com uma ponta mais Você já conhece ela? Não E essa aqui? Também Conhece as duas aqui? Não Conhece uma das duas? Não Mas o anjo do Senhor Que está aqui Tem uma bandeja de prata E em cima dessa bandeja Tem três diamantes Um de cor azul Outro de cor dourada E outra de cor vermelha E eu falei Deus o que é isso Em cima da bandeja Deus falou assim para mim Isso são dons espirituais Que eu estou entregando E tem uma ligação Muito forte aqui Entre as três Porque Deus falou assim para mim Através disso O ministério delas vai começar Mamãe eu trouxe você com a tua filha Porque ela não te conta muita coisa Que eu não gosto de falar Mas ela vai te honrar tanto Tanto que tu vai ficar constrangida Com tamanha honra Porque na verdade Tu não espera nada Tu só quer que ela cresça Que ela seja abençoada É assim que você fala por ela Mas ela tem uma gratidão de vida com você De uma forma tão poderosa Que quem abandonou ela Vai se arrepender Quem deixou Quem esqueceu da existência dela Vai se arrepender De ter pulado O período que ela mais precisou Virar as costas E só você ficou Você vai ver o que Deus vai fazer Porque o diamante está aqui Aí o anjo começa a entregar assim Engraçado que é uma ligação Muito grande de vocês aqui Porque eu vejo escrito no diamante Camila Eu vejo escrito Eu vejo escrito Camile E Camile de novo Tem batismo com o Espírito Santo Hoje aqui Abre a boca Abre a boca Abre a boca Abre a boca Porque tem cura Abre a boca Tem fogo aqui Tem fogo aqui Tem fogo aqui Tem fogo aqui Quem pode levantar Quem pode levantar A mão por um minuto e adorar Quem pode Abre a boca Pode parar aqui Missionária Camila Quem é Camila Eu Seu nome é Camila Quem é Camile Eu Quem é Camile Eu Ué, que coincidência é essa Isso não é combinado não irmã Isso é Deus que está falando É Deus que está falando É Deus Fala o seguinte Experimenta dar um abraço nela Resultado de quando duas Camiles se abraçam Resultado de quando duas Camiles se abraçam Resultado de quando duas Camiles se abraçam Meu Deus, está na graça Eu estou falando para você que Jesus está aqui É o certo como há que eu respiro A presença dele Vem cá Vem cá Vem cá Desce aqui Cássia Vem cá Vem cá Vem cá Deus vai te usar hoje Dá um abraço na minha esposa Dá um abraço na minha esposa Porque eu já vou voltar para a pregação Abre as mãos Eu vou falar duas coisas para você Eu vou falar em Deus Deus está nesse momento agora Com uma injeção Uma agulha dentro da tua veia E eu estou vendo essa agulha Saindo Aquele estubinho E eu vejo o sangue saindo E eu vejo o sangue entrando Quando esse sangue sai E esse sangue entra Deus fala Eu vou tirar o sangue dela Para colocar o meu Deus falou para mim Que ele está te curando Deus falou para mim Que você não vai descer a sepultura Deus falou para mim Que não tem leucemia Não tem anemia Não tem nada Por quê? Porque a saúde que Deus está te dando É para você desfrutar Da festa Do doce Do bolinho É para você desfrutar Vai ter convidado Vai ter cartório Vai ter festa Vai ter aliança Vai ter casamento Vai ter criança Tu vai ter dois filhos Um menino Uma menina O Rafael Pega! Show me rebar a cheia Ô missionária Deus vai ter que confirmar Quantas vezes com você Para tu entender o chamado Você já conversou comigo algum dia? Não Isso aqui não é combinado não? Não É Deus que está me usando? É Abraça ela Calma aí Calma aí Enquanto ela está na marcha aqui Deus está na casa Olhe para mim Olhe para mim Olhe para mim Olhe para mim filha Dá um abraço novo na minha esposa Eu vou deixar Dá um cheirão no pescoço dela Vai lá Dá um cheirão no pescoço dela Gostou do perfume? Tu reconhece esse cheiro? É o perfume o quê? Eu gosto É o perfume que tu gosta? É o quê? Eu estou sem Tu está sem? E tu gosta? Estava sem Deus está mandando eu te dar Ah! Faz o seguinte Fica de pé Ela está chorando Ela está chorando Ela está chorando A presença Fica de pé Fica de pé Você vai dar o teu perfume para ela Eu vou te dar outro Amém? Qual é o nome desse perfume? Angel Aleluia Quem conhece o meu filme? Angel Por que você está com a mão na boca? É o meu nome Vai abrir a boca Ou vai ficar de boca mexada Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Uma unção nova Angel Pega Rebaixou Rebaraxeia Levanta a mão Quem pode adorar Na beleza Da santidade O rei está na caça Adorado seja ele Exaltado seja ele É glória dele É honra dele É super dele Se bebeca A baixada Fortifica a minha carne E vivifica O meu espírito Coloca a minha carne Subjugada E o meu espírito Trago aberto Barulho de Vem cá você aqui É Corre, corre, corre Não, não, não Escuta o que? Calma aí Já começou comigo? Alguém te perguntou alguma coisa? Tomamos café? Não É Deus? Sim Escuta o barulho De anjo na terra Com a espada na mão Fala o nome dos anjos Que tem na bíblia Fala o nome dos anjos Que tem na bíblia Gabriel O que você falou aí É anjo de que? De mensagem Fala Gabriel Desceu pra falar com o Gabriel Fala Gabriel Desceu pra falar com o Gabriel Gabriel Escuta o barulho De anjo na terra Com a espada na mão Carregada de fogo O que você está assim? Meu nome é Gabriel Seu nome é qual? Gabriel Mas você falou que nunca conversou comigo? Nunca É Deus? Sim Calma que só começou Escuta o barulho De anjo na terra Com a espada na mão Carregada de fogo Passando no meio Da igreja Gabriel Tu não podia ser gerado Nem nascer Tu podia ter nascido Mas eu toquei no útero dela Pra você nascer Te digo mais Tu é guardado por mim Tu é diferente Desde sempre Desde a tua adolescência Não dá pra perder a tua essência Não dá pra perder aquilo que eu te entreguei Por isso que tu tava passando Por isso que tu tava passando por coisas que a ansiedade tava brotando E eu te digo assim Não vai ter separação Como a família lá torceu Pra tentar acabar Não vai ter inveja Não vai ter separação E vai dar certo o projeto que Deus deu pra ele Eu tô vendo muita letra Eu tô vendo muito número Eu tô vendo notebook aberto Eu tô vendo computador Eu tô vendo muito número Sobe e desce Pessoas de liga Alaba Chorebaia Escuta o barulho de anjo na terra Com a espada da mão Carregada de fogo Por que que você tá chorando? Eu me inscrevi na faculdade de arquitetura Quando que você se inscreveu? Deve ter mais ou menos 15 dias E como é que faz esse negócio de arquitetura? No computador Hã? No computador Se prepara Porque tu vai ser um grande pilar Do meu ministério da IPTM Tu vai ser um grande pilar Agora? Não, não, não Breve, breve, breve Porque Deus te dá riquezas Bezalel Agora não é mais Gabriel É Bezalel Unção pra mexer com ouro Levanta a mão pra dar glória Levanta a mão pra dar aleluia Levanta a mão pra dar glória É glória Nossa Levanta a mão pra exaltar Levanta a mão pra exaltar Mas hoje ele desceu Deus me trouxe hoje aqui Pra me consagrar Pra me ungir A rei E a sacerdócio Sabe o que Deus falou pra mim? A primeira revelação do culto A primeira Sabe quantas mil pessoas tem aqui? A primeira Só pra mim falar assim ó Enquanto eu tô pregando Deus falou assim Leonardo Diga pra ele Que na cabeça dele Tá sendo derramado meu azeite Fala pra ele Que eu não olho ele Como o homem vê Como ele se vê E como as pessoas vê Eu olho o coração E fala pra ele Que a oração de uma mãe Não de um pai Não de um pai Mas a oração de uma mãe Eu lembro a sábia Ainda sobe no meu céu E no meu trono Fala pra ele Que a guerra que ele passou De dois meses hoje Pra trás O furacão Veio pra matar ele Veio pra acabar com tudo Só que ele é forte O diabo coloca ele no vale da morte Aí eu vou lá e tiro Aí vou lá e tiro Há um demônio que disse assim ó Enquanto ele não se matar Eu não vou desistir E você tem lutado Contra a tua mente E tu tem falado com espíritos Tu fala assim ó No mundo espiritual tu fala Você não vai me matar Você não vai me matar Mas você sente Quando esses demônios te rodeiam É mentira que eu tô falando aqui? É verdade? Quem sabia disso? Ninguém Só que Deus falou pra mim assim ó Leonardo fala pra ele Que o testemunho dele Vai mudar as pessoas Mais difíceis de se converter Fala pra ele Que eu chamei ele Pra o altar E ele vai ser sim Sacerdócio Porque ele ouviu A minha voz Quando ele era garoto Alaba Assúria Ele me conheceu Quando ele era menino Ele só se afastou É E ele é meu filho pródigo Que vai voltar pra casa do pai Pra viver tudo Ele acha que não tem força Mas eu sou a força dele Fala pra ele Que eu não deixei ele Ir embora Pra outro país Com a língua diferente É básica Porque eu tinha que segurar ele No Brasil Pra me falar com ele Pra me palestrar com ele Fala pra ele Que aquele homem Que tá entrando Dentro da bruxaria No cemitério Pra fazer macubaria Pra te matar Não vai conseguir Eu vi um demônio Dentro de um homem E ele falava assim pra você Dorme comigo no cemitério Dorme comigo no cemitério Por que que você tá balançando a cabeça? É verdade O que que aconteceu? Eu Eu sou gótico Eu tenho um grupo De roqueiro gótico Aí tem um menino Que Que me chamaram pra gente Ir no cemitério Pra gente Ter relação Ele te chamou pra ir Pro cemitério Pra ter relação Pra beber Fumar E ter relação No cemitério Tu não vai pro cemitério não Eu quero te levar Pra um lugar Só pra tu tocar a mão Tu vai pro altar Toca a mão aqui do altar Pô Tecã Tchopla Tchopla Paruá Canta lá Tchê quer Pará Choveu Não é cemitério É altar É altar É altar Toca a mão do altar Toca Vai sim Vai desfazer Vai desfazer Todo o trabalho Quero pra você Vai desfazer Vai desfazer Vai desfazer Pega a mão do chão Quero pra você Mas eu Mas eu Quero pra você Quero pra você Quero pra você Agora é bacana Estou agindo Estou agindo Que forte Trabalhando Escute Deixa eu te dar um abraço Você Você vai ver hoje Eu revelando pra mil pessoas Mas você foi o primeiro Só pra mostrar pra você Que se você não for do altar Eu não sou profeta Tu vai fugir Correr Fugir Correr Porque você não vê força Em você Em saída Mas o teu testemunho Vai mudar muita gente Enquanto eu estou falando com você Oi Quem é pastor? Meu chamado é pastoral Teu chamado é pastoral? Teu chamado é pastoral? E o que eu estou falando aqui? Eu vou falar uma coisa Diante desse público Se esse rapaz aqui Não vinha aqui no altar Pra dar testemunho Eu não sou profeta Ele vai correr 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 Deus vai cercar 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 E vai acontecer um milagre Ele não tem força Pra ser liberto Mas Jeová decidiu libertar ele Ó De Se Pá Cor De Romantelá Soremaia Em nome de Jesus agora Eu quebro o pacto Eu quebro o pacto Eu quebro o pacto Lá do cemitério Pra desenterrar Lá do cemitério Pra desenterrar Queimai o bravo lá Lá do cemitério Queima 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 Ele cava, acabou Ele cava, acabou Olha o pacão Ele cava, acabou Ele cava, acabou Ele levanta a mão pra Amarrado 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 Solta a vida dele Porque a partir de hoje A partir de hoje A vida dele não te pertence Ele não sabe de nada Igreja Baixinho, músico Ele não sabe de nada Que tá acontecendo Ele não tem culpa Deus hoje vai liberar A vida dele A partir de hoje A partir de hoje Ele não pertence mais a você Eu e a igreja Damos uma ordem Em nome de Jesus Toda corrente cadeado Em nome de Jesus Me dá azeite Me dá azeite Coloca aqui o azeite em cima Coloca só o azeite aqui em cima Não, aqui Toca a ponta de dois dedos aqui Silêncio Fala assim ó O pacto que eu fiz O pacto que eu fiz De sangue De sangue No mundo espiritual No mundo espiritual É quebrado É quebrado E quando eu colocar E quando eu colocar Esse azeite Na minha cabeça O chamado pastoral Vai se reacender Unge a cabeça com azeite 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 Unge minha cabeça com azeite Unge a cabeça Unge a cabeça Não para de vomitar, pastor É Deus libertando, ó Olha a libertação de Deus aqui, ó Olha a libertação de Deus agora, ó Bota a mão no estômago dela, obreira Ela tá na minha casa Tinha 15 dias que ela tava Eu vou pra Miami pra trabalhar Vou deixar minha rede social Não vou mais trabalhar Olha aí, tem Deus falando Você é o que dela? Amiga Você é amiga? Dá um abraço, amiga Vem cá, dá um abraço Você dá a mão pra amiga dela aqui, ó Amiga dela, amiga dela Tá recebendo a libertação, sim ou não? Tá ali possesso Só que ela Que tá me abraçando Ela vai receber a cura Pergunta por quê? Porque Deus tá falando Que quem vai curar ela Não é a quimioterapia Nem a radioterapia Nem a radioterapia Deus falou pra mim Deus falou pra mim Que o doutor O médico Chamado Jesus O doutor Rafa Vai curar ela aqui agora Por que que você tá chorando? Tô nervosa Oi? Tô nervosa Tô nervosa por quê? Você já é evangélica? Já desci as águas Desci as águas Ano passado Em dezembro Desceu Ano passado Tem um ano Não Foi em dezembro Foi em dezembro Tem nem um ano ainda Olha aí, ó É nova convertida Sabe o que Deus falou pra mim? Eu vou curar você Eu não vou deixar Nada acontecer contra ti É vacante Sabe o que Deus falou pra mim? Sabe o que Deus falou pra mim aqui agora? Estenda a mão pra ela O cabelo dela é bonito, gente? É ou não é? O cabelo dela vai ficar bonito Porque a obra de feitiçaria Foi feita com o cabelo Esse cabelo não é dela Quem olha Olha aí, ó A alimentação vai ser pra ela e pra amiga Pra ela e pra amiga Quem olha Acha normal Porque não dá pra perceber Mas Deus falou que esse cabelo Não é o cabelo dela Deus falou que ela não vai usar Nem prótese E nem peruca Porque o cabelo dela Vai voltar a crescer Igual aquela foto Que ela tem Na sala Deus falou Que o cabelo dela Vai voltar a crescer Igual aquela foto Que ela tava com a camisa azul Vestida azul Ai, tchau Eu não entendo nada de cabelo Mas Deus mandou eu falar assim Por que você tá chorando? Glória em Deus Deus falou pra mim Eu vou fazer crescer Porque o milagre vai acontecer agora Pega, 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 pega Ereba, calaba, choreba Ai, ai, ai Parabéns O seu barulho de glória Deus falou pra mim Ela vai vir Não tá da IPTM Com cabelo grande Liso Castanho Porque Deus Tá fazendo milagre Olha aqui Glória a Deus Aí você viu O que Deus tá fazendo Só um pouquinho Tem que colocar o programa Com mais tempo Deus vai dar condição e graça Pra isso Pra mim é mostrar Bastante coisas pra vocês Isso é só um trechinho Todo sábado Você vai ver o sobrenatural De Deus aqui Tem muita coisa Pra mostrar pra você Do sobrenatural Falta tempo Gente, você que tá conhecendo A IPTM agora Deixa eu mostrar uma coisa Pra você aqui A IPTM É um ministério que Ela explodiu E cresceu Depois da pandemia Ela começou Já tem 10 anos Mas ela veio crescer De uma forma poderosa Na pandemia E Quando ela cresceu De uma forma sobrenatural Nós inauguramos Em 3 anos 17 igrejas Pra glória de Deus Né, pastor Samuel? Verdade, pastor É uma velocidade Que tá assustando Tem sido uma expansão De milagres E pessoas de todos os estados Pessoas de todas as localidades Chegam de tarde Pra conseguir Cultuar a Deus conosco Porque tem visto O sobrenatural Uma vez saiu falando mal De mim O pessoal fala Quando você faz a obra de Deus O pessoal vai te criticar De tudo mesmo Mas não para não Isso é Mateus capítulo 5 Versículo 10 Bem-aventurado Que são perseguidos Porque herdará O reino dos céus Bem-aventurado Sois vós Quando mentindo Todo o mal contra vós Por minha causa Alegraves e exultar Porque grande será O vosso galardão do céu Assim como Vos persegue Perseguir os profetas Que vieram antes de vós Perseguição Faz parte, gente Tem nem que ficar preocupado E saiu falando mal Pastor Samuel Falou assim, ó Igreja Faz fila no quarteirão Pra assistir um culto Aí o pessoal botou Idolatria Por causa de show Não É melhor fazer fila Pra assistir um culto Que você vai ver Paralítico Andar a série Enxergar Do que ficar fazendo fila Pra ver O Justin Bieber cantar Então vamos lá É verdade Vale a pena cultuar Deus Nós estamos fazendo Uma campanha Lá na igreja Do pastor Samuel De Oswaldo Cruz Sim, pastor Toda terça-feira Nós temos um encontro Com Deus Que acontece a partir Das 19 horas O propósito desse culto É trazer a maior experiência Sobrenatural da sua vida Porque tem coisas Que são espirituais E o que é espiritual Só se resolve espiritualmente Então terça-feira No endereço da Rua João Vicente 741 Oswaldo Cruz Em frente à estação De Oswaldo Cruz Então tem ponto de ônibus Ponto de trem Acesso é tranquilo Nós temos um encontro marcado É a terça do encontro Com Deus Pastor Tem sido sobrenatural E você não pode perder Detalhe Ah, pastor De noite fica ruim pra mim Tem domingo de manhã 9 horas da manhã Nós estamos lá também De uma forma poderosa Cultuando Eu estou lá junto com o pastor E toda a equipe da IPTM Também cultuando a Deus Então você não tem desculpa Pra não ir Vai cultuar a Deus conosco Ó, Deus botou uma palavra No meu coração E eu queria compartilhar Com todos vocês Que estão assistindo Agora esse programa Na TV A Bíblia diz Que quando o Elias O profeta Elias Foi ser direcionado por Deus A receber o seu sustento A sua proteção Porque Deus mandou corvos Sustentar no ribeiro de Querite E depois que o tempo Do ribeiro secou Ele teve que fazer uma mudança E ir pra Serépta Pra ser sustentado Por uma viúva Porque existe tempo Que Deus muda de rota Muda a gente de localidade Pra aumentar o sustento E a provisão Meu Deus Por que, pastor? Porque quando eu estou no ribeiro Isso é muito forte Eu estou falando com você Quando eu estou no ribeiro Eu estou dentro desse ribeiro Ali vai ser um tempo Pra Deus me sustentar Vai enviar corvos A Bíblia diz que Deus Dá ordem aos corvos Para levar pão e carne A Elias Porque com Elias Deus fala Mas com a benção Deus dá ordem Deus dá ordem Aos corvos E a Bíblia diz Povo de Deus Que Elias ficou até um tempo Determinado Depois Deus falou Sai daí Vai pra Serépta E Deus vai levar ele pra onde? Deus é um Deus de milagres Se for tentar entender Deus Você vai ficar louco Porque Deus leva ele pra Serépta Pra ser sustentado Por uma viúva Que só tinha apenas um bolo Pra comer E depois de comer Morreria de fome Ela e seus filhos E o profeta vai dizer Dê primeiro a mim E quando ela deu Dá o bolo pra mim Quando ele fala Dá o bolo pra mim E essa viúva entrega o bolo O que que acontece? A Bíblia diz que Todo o tempo Durante a seca Que esteve sobre Israel Porque o próprio Elias Povo de Deus Falou que não haveria chuva E não houve chuva mesmo Todo o tempo de seca O que que houve? Ali Deus sustentou ela Porque liberou uma palavra profética Que eu liberar A mesma palavra profética pra você Porque o mesmo Deus de ontem É o mesmo Deus de hoje Eu quero liberar Uma palavra profética Estenda a mão aí Aponta a mão Calma que eu já vou orar Pela camisa Não esqueci não viu Vai ter libertação na tua casa Mas agora é um outro Lado profético aqui Eu quero que você estenda a mão Em direção a televisão agora Em direção a minhas mãos Eu quero liberar Uma palavra profética Que é a mesma palavra Que Elias liberou Eu prometi isso Que não vai faltar Azeite na botija E nem faria da panela Sabe o que é isso? Não vai haver miséria Não vai haver fome Não vai haver seca Seus filhos não vão morrer Porque é uma promessa de Deus Pra tua casa Quando ela entrega O bolo Pro profeta Ela recebe Um recado de Deus Eu não sei De onde veio farinha E nem azeite Que era a última Que ela tinha Mas Deus Trouxe uma provisão Durante 3 anos e 6 meses Que houve a seca Que não choveu Deus ali foi O provedor E quem sustentou Aquela mulher E eu quero fazer Um desafio com você Esse programa aqui Nós estamos dando Um passo de fé Porque a gente Não tem recurso Pra estar dando Esse passo de fé Nós estamos fazendo Obnaugurando a igreja De 3 anos E nós estamos aqui Porque é uma promessa De Deus Deus usou uma senhorinha Dizendo pra mim Que era chegado o tempo Meu filho Porque existem pessoas Que não vêm na minha casa Então a minha presença Vai invadir a casa deles E eu quero fazer você Trazer pra você A consciência Que nós conseguimos Só estar aqui E vamos conseguir Porque eu creio Que agora é só sábado Daqui a pouco vai ser De segunda a segunda Porque a gente não pode Ficar de boca fechada Enquanto tem gente morrendo E eu dependo de você Eu preciso de você Essa programação Esse ministério Conta com a sua ajuda E aqui tá aí A conta da igreja Pra você abençoar Aqui embaixo Onde você tá vendo O rodafé da igreja Tá o QR Code Tá a conta da igreja E eu queria nesse momento Agora Agora É agora Que você pegasse E lançasse Uma oferta alçada Uma oferta de amor Baseada e selando Essa palavra profética Qual? Você vai fazer a sua oferta E você vai falar O azeite Não vai acabar Da minha botija E nem a farinha Da minha panela E tá pra nascer Um homem que Deus deve Irmão O altar não toma O altar devolve E devolve Cem vezes mais Viu? Deus te abençoar Minha gratidão Ó Quanto testemunho de pessoas Tem contado aqui Através dessa Prosperidade Através dessa sanção do altar Pastor Samuel Muitas pessoas Pastor Todos os cultos São marcados por testemunho E o testemunho Valida o milagre Todos os cultos Têm sido marcados E vocês têm visto Na prática O Deus que faz Na saúde Faz nas finanças Faz na família também Verdade Porque no fato Vê gente De todos os estados Países Tudo no culto Eu fico surpreso Eu tô me acostumando Isso é Deus É milagre Ó Você vai ver um pouquinho Testemunho aí De pessoas que têm vivido milagres Sendo alcançadas Pelo sobrenatural Ó Confirma aí Senhor Leonardo O senhor lembra dela? Eu lembro Deixa eu dar um abraço No domingo de manhã Ela foi liberta E na sexta-feira Ela pegou o resultado Dos exames E a diabetes Sumiu Em nome de Jesus Estou curada Em nome de Jesus Quem lembra dela Do último culto? Tem um vídeo no Instagram Ela tava lá atrás Cheguei pra ela Falei a senhora Deus tá voltando 20 anos da vida da senhora Ela Por quê? Por quê? Eu não sei Falei Vou ajudar a senhora Quando apontei a mão Ela foi liberta Quando saiu o demônio O Espírito Santo entrou Aí ela foi fazer o exame Eu fiz e peguei sexta-feira Peguei sexta-feira Tô ótima Tô com saúde Graças a Deus Acabou a diabetes Qual o nome da senhora? Gildete Hã? Dona Gilda Dona Gilda Dona Gilda Depois do cu da alimentação Foi fazer o exame Acabou a diabetes É Eu vi domingo passado Eu lembro Tu lembra? Lembro Aí Vem cá Você tá com ela Foi a primeira vez Primeira vez que ela veio aqui No domingo E eu conheço há mais de 20 anos E eu convidei Ela falou Eu vou E aí a gente via que a saúde Você conhece ela há quanto tempo? Mais de 20 anos Aí eu reverei dos 20 É E a primeira vez que ela veio E a saúde dela tava Não podia comer nada Emagreceu mais de 10 quilos Eu falei Vamos lá E a primeira vez que ela veio Ela foi liberta em nome de Jesus Então a primeira vez Falou nada pra ninguém Ninguém Não nada Ninguém Ninguém Ela chegou aqui primeiro que eu Me esperou E detalhe pastor Ela não podia comer nada 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 E agora E há muitos anos Que ela tinha diabetes Agora olha que Deus poderosíssimo Ela tinha feito os exames Ainda ia receber o resultado E a médica não entendeu nada Recebeu na sexta-feira Ela veio no domingo E recebeu na sexta Então olha como Deus já tava trabalhando lá Nos exames Aos olhos humanos Tem cura pra diabetes? Não Mas nos olhos de Deus tem Foi curada Ó Traz o exame Que eu vou colocar na Eu vou trazer Tá na minha casa Eu vou trazer Então você taxa Vai pra sala de vidro É porque hoje eu não lembrei Bate palma pra Jesus Cura de diabetes Tu acredita que eu tive que olhar Pra você dez vezes Pra reconhecer que você É o rapaz do último culto Deixa eu te dar um abraço aqui Meu irmão Eu tô vendo a glória de Deus No teu rosto rapaz Caramba Eu tô quase no final do culto Quem lembra dele? É a mesma pessoa? Tem o mesmo brilho? Meu irmão Olha no telão Olha no telão O que é isso? Meus piercings Meus piercings Que eu tinha Entregou tudo? E tudo que o senhor falou É verdade Tudo? Tudo, tudo, tudo Eu quero até te pedir perdão Porque eu sempre falei mal do senhor Você sempre falou mal de mim? A minha mãe sempre seguiu Falei pra minha mamãe Ele é um pastor de ladrão Só que é o dele dos outros Eu odeio esse Leonardo Salles Aonde eu fui parar Antes eu sou membro? Aqui, agora Eu odeio esse Leonardo Salles Aonde eu fui parar? Aqui, agora Tá aí, ó Aprenda uma coisa Não era ele que me odiava Era o que tava em Acabe Era o que tava nele Só que o que tava nele foi embora Entrou o Espírito Santo E agora ele vai ser do altar também Olha aqui como eu tô arrepiado Deus vai usar muito ele Nós vamos fazer muita obra de Deus junto Muito, 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 muito Muito, muita obra de Deus junto Ele é poder E todos digam sim Ele tem óleo de fogo Um sapato na mão Tem cinto de ouro É mistério, irmão E aproveitando esse programa Pra convidar você, né Que falta seis dias a perda Pra quê, pastor Samuel? Pra vigília mais impactante do Rio de Janeiro Eita, vai tremer tudo Vai tá cantor Samuel Messias Vai tá lá também conosco O nosso A nossa cantora Maria Pinta Vai tá Serginho Marques Vai tá Kelly Silva Vai tá Natanael Vai tá toda a equipe da IPTM Vai ser uma madrugada Que começa de que horas a que horas? De dez da noite Às seis horas da manhã Você terá um encontro com Deus Então eu quero convidar você Pra tá comigo lá no Espaço Hall O Pá da Tijuca vai tremer Antigo Barra Bíblos Que você não tem como errar Todo mundo conhece Eu tenho certeza Que o sobrenatural de Deus Vai acontecer Nós queremos estender o convite A você que tem sofrido demais Você que tem passado Uma vida de dores De sofrimento De angústia O Senhor tem Um novo tempo pra você O Senhor tem uma vida De qualidade pra você E essa vigília Vai ser a vigília Do encontro com Deus Onde aquele que entrou com dor Vai sair sem dor Aquele que entrou Numa cadeira de rodas Vai sair de pé E você vai ter A maior experiência Da sua vida espiritual Vamos de Deus Eu quero agradecer Você que tá aqui conosco Nesse programa inteiro Sentindo Deus Já chorou Já sentiu a presença Já arrepiou aí Já baixou Já pôs uma chave com fogo Eita glória É isso aí Quando Deus Ele se manifesta Alguma coisa acontece E nós vamos orar agora Por você Que já pegou a peça De roupa Representando seu marido Sua esposa Seu filho Seu pai Seu pai Sua mãe Eu não sei quem Mas eu sei que essa pessoa Vai receber milagre Queria falar muito mais coisas Queria estar aqui Mais tempo com vocês Pra gente ficar juntinho Mas infelizmente Não temos recurso ainda De ter mais tempo De programação E nem mais dias Mas eu quero que Deus Vai levantar um pilar Deus vai levantar uma coluna Deus vai levantar você Que tá aí assistindo Pra ser um pilar Dessa obra E fazer essa obra crescer Amém? Eu tenho certeza disso Então pega a roupa Nós vamos orar com muita fé E agora todo sábado Já deixa a agenda Anotada aí Todo sábado Às 7h30 Às 8h30 Aqui na Band Eu espero por você Pra gente ter esse momento Do programa mais pentecostal Do Brasil Vamos orar com graças Pastor Samuel Eu queria que Deus deixasse Você deixasse Deus te usar Agora nessa oração Sim senhor Você que tá em casa Nesse momento A Bíblia diz que Quando a mulher do fluxo de sangue Tocou na ponta Do manto de Jesus Ela foi curada Então você que tá Nos assistindo agora Você tá com essa peça De roupa Representando o seu parente Seu filho Seu pai Sua mãe E o poder de Deus Vai alcançar você Vai alcançar ele Onde eles estejam Então nesse momento Concentra sua fé Que nós vamos falar com Deus agora Diante da tua presença senhor Nós estamos apresentando A vida desse homem Dessa mulher Que dentro de um campo De sofrimento Tão intenso Meu Deus Tem tido o senhor Como a única esperança Meu Deus O senhor tem levantado A IPTM Como voz profética Todos os nossos cultos Têm sido marcados Pelo sobrenatural Eu quero profetizar Sobre a vida desse homem Dessa mulher Que com o coração rasgado No teu altar Estão clamando Pedindo misericórdia Pedindo socorro Pedindo por ajuda espiritual O senhor levantou Essa obra Senhor Como uma plataforma De ajuda espiritual Para a vida dessa pessoa Nós queremos determinar Agora a cura Senhor Sobre o corpo físico A cura Sobre a alma Desse homem Dessa mulher Dessa mulher Dessa mulher Senhor Visita a vida Dessa pessoa Que não consegue dormir Que vive a base De calmante A base de remédio Senhor Liberta o coração Do oprimido Do aflito Trás paz Para o coração Daquele que precisa Porque haverá Testemunho Dos lábios Dessa pessoa Essa é a nossa oração Esse é o nosso clamor Para a glória Do teu nome Em nome de Jesus Você sentiu a presença De Deus Deus acabou de te visitar Dentro de casa Eu creio que a maldição Foi quebrada E essa pessoa Vai dar testemunho Dessa oração A oração do justo Sustimune seus efeitos Orar e se incessar Orar e o tempo todo Orar e um pelos outros Clama a mim Responder-te Eu não sei A palavra de Deus Nos garante Que a nossa oração Era respondida E eu tenho certeza Que está sendo respondida Deus vai fazer Um milagre acontecer E esse foi O programa Deus Ainda Fala Eu não disse que ele fala O programa Deus Ainda Fala Deus Ainda Fala Deus Ainda Fala Com o pastor Leonardo Sali Com o pastor Leonardo Sali Deus Ainda Fala Deus Ainda Fala A CIDADE NO BRASIL